Bom dia, pessoal! Estamos aqui no mais um programa, nessa maravilhosa FM 95.7, a Rádio Mundial. Eu vou falar hoje sobre depressão, né? Lógico que eu não sou expert em depressão, porque eu não sou psiquiatra, mas eu vou falar na parte espiritual, né? O que que acontece com uma pessoa deprimida. E você? Pelo amor de Deus, levanta, levanta a cabeça. Levanta, levanta a tua cabeça. Existem dois tipos de depressão. A física, que é falta de hormônios, aí tem que trabalhar isso. E a mental, né? A mental é aquela que você não aceita o que você tá vivendo, tá doendo demais, e o seu padrão vibratório é baixa e lá vem a sua depressão. Também precisa de ansiolítico, precisa de remédio e tudo mais. Mas o que isso implica na parte espiritual? Então, vamos lá, tá? A depressão é o mal da sociedade moderna. Podemos considerar que isso faz parte de um karma coletivo? É uma pergunta que eu... As perguntas que me fizeram, tá? De reencarnações passadas como sendo causa do efeito de muitas ações nossas no passado? Karma coletivo não existe isso, né? Existe, por exemplo, pra depressão não, mas existe, por exemplo, uma turma aí jovem que por terem tido pais que só trabalham, foram mais mimados, digamos assim. Pelo menos os meninos aí de 20 anos. E aí, quando eles entendem que tem que viver e fazer alguma coisa na vida, eles se assustam, tá? Então, essa seria uma depressão do século, vamos dizer assim, por conta da cultura e da educação dos meninos dos 20 anos, né? Então, é uma depressão assim, assustada. O que eu vou fazer na vida, né? Mas eu não acho que seja karma coletivo. Não, não acho. De onde vem tanto desgosto das pessoas pela vida? Será falta de fé, falta de amor por si mesmo ou falta de acreditar em Deus? Um pouco de tudo isso, né? O cara que entra em depressão... Vamos entender uma coisa. Vamos imaginar que não seja hormonal. Então, tá bom. O cara que entra em depressão é que ele tem uma ideia de querer algo na vida, ele tem um sonho de louco, de gente doida, que não dá pra ser. Por exemplo, como que eu posso sonhar, eu, Márcia Fernandes, eu posso sonhar com 67 anos em ter um casamento com um garotão de 30, bem-sucedido, tipo engenheiro, primeiro plano aí, diretor de empresa. Eu estou piradíssima, piradíssima. Conclusão. Esse meu sonho pode me levar a tremenda, tremenda depressão. Então, a distância da minha vida praquilo que eu louca quero, que é um sonho impossível, me leva à depressão. Então, por favor, acordem. Óbvio que tem que sonhar. Sonhar com o pé no chão e a cabeça no céu. Então, assim, eu não posso sonhar com aquilo que eu não posso ter. Cansei de falar isso. Caramba! Em que reencarnação da minha vida eu vou comprar um Porsche? Sei lá quanto custa um Porsche. Um milhão? Tá louco? Então, eu não vou ter. Não adianta eu ficar de olho porque eu não vou ter. Eu vou ter um carro melhor, eu vou correr na vida. Ah, mas eu faço uma fé na loteria esportiva todo dia. Bacana! É fé, né, filha? Você não vai gastar todo o seu dinheiro na loteria. Então, tem umas coisas na vida que a gente tem que aprender. Ai, mas você não acredita no sonho? Eu tanto acredito que eu estou aqui. Eu tanto acredito que eu tinha 13 anos, acho. Acho que até uns 10. Eu dormia numa cama de 13, de solteiro, no pé e minha irmã da cabeceira. E minha irmã no berço com 9 anos. Porque a cozinha era de barro. Barro não, era azinco com tijolo no chão. E hoje eu moro numa casa. Meu sonho da minha vida, eu não sei nadar, era ter piscina. Eu consegui. Mas eu fui atrás. Eu não fiquei... Não, me matei de trabalhar. Matei nada. Eu amo o que eu faço. Eu não tive esforço nenhum nessa vida, mas eu fui atrás. Dois empregos por dia, por toda a vida. Dois trabalhos e acabou. Então, é isso que eu tenho pra te dizer. Desgosto. Desgosto do quê? Você está com um problema sério, com o covid. Tá, morreu alguém. Lógico que a gente fica de luto dois anos. Mas desgosto do dia a dia. Para, para, para. Aceita quem sei a que dói menos. E se ame. E acorda. Ai, mas eu estou triste demais. Eu moro numa casa de três suítes. Mas é alugada. Que bom que você tem dinheiro pra pagar. Põe flor, põe planta limpa. É tua. Tá sendo emprestada por Deus. Sabe por quê? Porque a casa que eu vou comprar um dia, você vai dizer, vai ser linda e maravilhosa como tal. Mas, por enquanto, é essa que Deus me deu. E sabe por quê? Porque pode vir um tsunami e acabar com a nossa casa. Então, nada é nosso. E fé. Lógico que tem que ter fé em você, em primeiro lugar. Obviamente, quem tem fé em Deus, isso, pra mim, é uma coisa intrínseca. Mas, e a fé em você? A certeza de que você pode mais, mais e mais. Terceira pergunta. Podemos afirmar que o depressivo tem muitas influências mentais de encostos? Só tem. Todo, todo, todo depressivo está com o padrão vibratório baixíssimo. Na escala, deixa eu até pegar aqui, na escala hertz, ele deve estar, física quântica, tá? É legal que vocês procurarem essa, um depressivo na escala hertz, ele está mais ou menos. Jesus tinha mil hertz pra viver, Buda, setecentos. O ideal seria quatrocentos e trinta e dois pra nós. Aliás, coloquem no YouTube, música de quatrocentos e trinta e dois hertz. Pra dormir, pra sair do desespero, aquela música vai te elevando, elevando, você consegue subir de padrão vibratório. Mais, o desespero, a apatita, cinquenta hertz. A ansiedade e a tristeza, setenta e cinco. Pelo amor de Deus, né, cara? Setenta e cinco hertz, você tá aqui embaixo, ó. Aqui é cheio de encosto, de gente chata, de namorado horroroso, de amiga ruim, de patrão chato. Aqui, ó. Então, a gente tem que subir, 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 elevar a tua energia quântica pra quatrocentos e trinta, pelo menos, quatrocentos e trinta e dois. Pra você começar a ter emprego, namorado, papagaio, periquito. Né? Então, são exercícios de meditação. É simples. Quatrocentos e trinta e dois hertz no ouvido, praticamente, o dia inteiro. O som. E os espíritos vêm, como você abaixou o padrão vibratório, eles vêm, grudam no seu cangote, pra sugar o que eles não têm. Porque eles não querem o teu mal. Eles só querem o teu ectoplasma, tá? Que sai do teu umbigo, plexo solar, e sai também da sua boca, etc. Então, minha filha, se você tá em depressão, com encosto, você vai ficar com insônia, queda de cabelo, tontura. Zumbido no ouvido, dores nas costas, dores nas pernas, dor no cangote, dor aqui, queda de cabelo, bruxismo. Tudo que você imaginar, você vai ter. Vontade de se matar, porque você entra praticamente em subjugação. Subjugação na espiritualidade significa, eles já entram no seu crânio, eles já entram no seu cérebro, eles já conversam com você, dentro do seu cérebro. Deus que me perdoe. Ritual azul. Gente, pelo amor de Deus, fecha o umbigo, tem esparadrapo, não tem, eu tenho pomada no meu site. Essa pomada que eu tenho no meu site, não fui eu que inventei, foi a homeopatia. Passa ao redor do umbigo, e passa também um pouco dentro do umbigo, e vai embora, toda manhã, pra você pelo menos não ser atacada. Não tem pomada, vai disparadrapo. Spray azul que a gente tem, que é pra tirar os defuntos. Ele é feito com um aroma pra isso, aromaterapia. Limpa a casa com anil. Tudo, 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 tudo. A pessoa pode cometer suicídio em virtude de espíritos obsessores? Pode. É assim, tem uma diferença muito grande, gente, encosto e espírito obsessor. Encosto é gente que você não conhece, que só se encosta pra tirar teu tônus vital, chamado ectoplasma, tá? Ponto. Obsessor, por exemplo. Vamos imaginar que nessa vida, você tenha traído seu marido com seu cunhado. E foi descoberto. Obviamente que seu marido vai ser seu obsessor da vida inteira, e da vida passada, e das outras vidas também. Vocês vão morrer, ele vai continuar te perseguindo. E se você ficar vivo e ele morrer antes, ele vai ficar grudado em você. E aí, ele pode sim te induzir a tal desconforto físico e mental que você pode até se matar. Pelo amor de Deus, salmo 66, salmo 96, vai tomar um passe no centro espírita, faça o curso de reiki, pra isso não te acontecer, se auto-aplique. Outra pergunta. Todo suicídio vai pra umbral? Mesmo aquelas pessoas mentalmente doentes, desde que nasceram, que não têm consciência de seus atos, e por um momento cometem suicídio? É óbvio que tudo é visto pelos engenheiros siderais. Se uma pessoa, vamos dizer assim, vai, nasceu com problemas mentais, né, tem alguma coisa grave, tem um surto e se mata, é óbvio que essa morte não é uma morte atentado à vida. Porque ela está fora de si. E é óbvio que ela não vai pro Vale dos Suicidas, ela vai ser recolhida para um hospital. Agora, você tem casa, comida, papagaio, periquito, e de repente você não aguenta a vida, mas não aguenta, não aguenta. Você vai dizer pra mim que você não aguenta a vida, e de repente você se mata. Aí, neguinha, não tem jeito. Se você se mata com 30 anos, você tem que viver 60, você vai ficar 30 anos no Vale dos Suicidas, até que o seu tônus vital, que é o seu ectoplasmia, se extingue, se extingue. Se extingua, é, se extingue é a palavra. Quando ele se extinguir, você vai pra um plano melhor. Vale dos Suicidas, não queira, cheira cocô, é cheio de árvore, cheio de espinho, não tem luz, não tem sol, você vai berrar o tempo todo. Eu não sei se vocês sabem, então a mãe de vocês, ou o pai que ficaram na terra, vão ter que fazer 30 missas. Vão ter que implorar, pedir pra Deus, assim, sabe? Rezar o Salmo 119, todo dia pra essa criatura, pra alguém ir lá buscar esse espírito. Deixa eu contar uma coisinha pra você. Se a gente não conseguir nesse programa falar tudo, a gente faz no segundo programa mais um pouco sobre tudo isso. Sobre depressão e suicídio, etc. Você sabe qual que é a única entidade que consegue entrar no Vale dos Suicidas pra resgatar as pessoas? Vamos imaginar, Deus que me perdoe, que um filho meu tenha se matado. Ele tá lá no Vale. Aí eu morro. Eu fico desesperada, eu quero buscar meu filho no Vale dos Suicidas. Eu não posso entrar. É muito ruim. Se eu entrar, eu não saio. Pra começar que a porteira é fechada. A única entidade que pode me dar a mão, me levar, pegar meu filho e me ajudar, são as pombas-giras. E tem gente que fala mal de pombas-giras. É o fim da pecada. Estuda primeiro o povo da minha terra. Pra depois vocês falarem abobrinha. Ela consegue entrar no Vale. Normalmente a roupa escura, preta, vermelha, que assusta, o vermelho assusta o povo mesmo. O preto esconde. Ela põe a gente embaixo da saia dela e a gente vai pra lá. Então, a partir de hoje, nem pensar em falar mal de pombas-giras. Laroyé as pombas-giras. Laroyé. A dama da noite que rege esse ano. Laroyé. Maria Padilha. Maria Quitéria. Maria das sete saias. Maria Mulambo. Ai, quantas, meu Deus. Maria das sete encruzilhadas. Maria das sete rosas. Maria Navalha. Todas elas são maravilhosas. É lindo isso, a história delas. E impressionante, né? Como a gente precisa cuidar da alma, né? Não adianta você colocar pivô, fazer períneo, né? As velhas tudo fazendo períneo. Não adianta você pôr shampoo não sei do que, pôr pivô. Não adianta fazer plástica. Não adianta nada. Se o que você leva dessa vida, nada mais é do que tua alma. É lógico que adianta ser uma velhinha enxuta, ser uma garota gostosona, uma roupa bacana. Lógico que é legal. Mas, aquilo que você leva dentro da sua alma é o que vale. E como é que tá tua alma? Como é que vai chegar lá no céu? Vamos lá. Quando a gente morre, a gente faz assim. Pufft! Um assopro. A gente vai embora. E aí vem minha avó me buscar a certeza. E eu vou querer ir, né? Tem gente que não quer ir, vida em costo. Mas assim, aí você vai bater de frente com um cara que é um engenheiro sideral, né? Não é anjo, não é nada. É o cara que trabalha na quinta dimensão. E aí ele vai olhar pra você e você vai... Ele vai puxar tua capivara, né? Márcia, o que você foi em vida passada? Quais são os débitos? Quais são os créditos? Você tá levando uma mochila de mais dívida ou você pagou um monte? Ai, meu Deus, eu quero ter pago um monte. Então, a gente tem que se preocupar com a higiene mental da gente e não ter pensamentos ridículos e achando que a vida não vale nada. E reclamar, 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 reclamar duas vezes. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais gente que reclama. Eu fujo igual uma louca. Reclamar não é contar um caso da sua vida. Reclamar, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, Márcia, minha vida tá assim, tá, sabe, tudo bem. É constatar. Agora, reclamar, reclamar, reclamar direto das coisas da vida, isso é ruim, né? Você tá onde tem que estar. Você tá onde você se colocou. Sabe? Ah, Márcia, mas sabe o que acontece? A minha vida é um inferno. Olha a palavra. Minha vida é um inferno porque meu marido bebe e ele chega bêbado e briga comigo. Então, vamos lá. Você tá casada com ele por quê? Se tá te fazendo mal, você tá com ele por quê? Então, faz a pergunta e responde. Eu estou com ele porque eu não trabalho no momento, eu sou do lar e eu dependo da comida que ele me dá, tá? Então, o que você tem que fazer? Obrigada pelo momento que eu estou passando. Obrigada, meu Deus, alguma coisa eu tenho que aprender. Eu vou trabalhar em qualquer coisa. Eu vou estudar. Eu vou estudar dia e noite. Eu vou ser uma beleleira, manicure, fazer bolo. Eu vou fazer alguma coisa da minha vida para que eu possa ter a minha situação financeira estável, para que eu possa me separar e dividir tudo aquilo que eu tenho. porque a barra tá muito pesada pra mim. Então, eu preciso crescer. Você vai esperar o quê? Que ele pare de beber? Lógico, você pode fazer o ritual da bebida. Tem a água do doutor Bezerra. Mas e se ele não parar de beber? Você vai continuar nessa choradeira? Tô catando mosquito aqui, vocês viram? Então, assim, sempre tem como melhorar a tua vida, porque você está viva. E seguindo aqui na nossa fala sobre depressão e tristeza, no decorrer da vida, por exemplo, uma pessoa que se tornou depressiva ao extremo, estando totalmente fora de si, resolve cometer o suicídio. Então, essa já responde no outro programa que ela não vai provar o suicídio. Pessoas viciadas, drogadas, cometem o suicídio. Elas vão pro umbral ou pro vale? Elas vão pro vale. Elas cometeram o autocídio, né? Porque um drogado é um autocídio. Tá se matando pouco a pouco e depois, não feliz com tudo isso, se mata. Não tem jeito. Ali vai pro vale de suicídios. Tristeza, não, gente. Que tristeza uma mãe ver um filho drogado. Minha mãe do céu, você que tem problemas com um filho drogado. Salmo 90 pra essa criatura. Salmo 66, quando ele dorme pra tirar esses encostos que ele tem. Água do doutor Bezerra de balde, você faz pra vocês todos e põe na comida. Lava a cabeça do teu filho com água energizada do doutor Bezerra de Menezes. Meu filho é maravilhoso e não vai ser mais drogado. Faz esse livramento 21 vezes por dia e interna teu filho, óbvio, né? A gente tem que tirar a parte do sangue que tá viciado. Mas também tem os encostos. Se não fizer o retorno azul, não adianta internar o menino. Porque ele vai estar com os encostos. E encosto nessa gente drogada é espírito que se drogou, que se drogava, né? E fica perto. Eles têm a sensação de tá cheirando cocaína junto. Você tá entendendo? Ai, meu Deus. Muito triste essa pauta, né? Muitos homens e mulheres se matam em virtude de exemplo de perda de dinheiro, perda de amor, entre outras razões. Eles vão para o vale de suicidas? Sim, vão. Não tem muita escapatória. Vão? Todos. Existem famílias todas suicidas. E os suicidas voltam para a família sem encosto? Sim. Se uma família é toda suicida, ela é praguejada. É uma maldição familiar, né? Tem que ser cortado isso, né? Pra que os suicidas, por exemplo, Deus que me perdoe, meu pai, minha mãe, suicidas, eles vão se matar. Eles vão ficar me enchendo o saco. Ai, Márcia, você fala assim de pai e mãe e eu falo. Eles querem me levar para o vale. Então, você corta isso. Você vai estudar a espiritualidade. Você vai fazer o curso de reiki. Todo mundo tem que fazer o curso de reiki. Pra equilibrar todos os dias os seus chakras. Se você se aplicar reiki toda manhã, vulgo. Equilibrar chakras. Vulgo, fechar corpo. Ué, não é coisa melhor do mundo fechar o corpo? Não é? E aplicar reiki nas pessoas, nas plantas, nos animais. É recomendável fazer o enterro de São Lázaro, caso alguém da família tenha desencarnado com problemas depressivos e graves? Sim. No meu site, se não tiver, vocês vão ter que ligar lá, tem como a gente fazer o enterro de São Lázaro. Maravilhoso. É com pipoca e etc. Tá? Então, existe... Por exemplo, a pessoa morreu e você desconfia que ela tá aí. Né? Suicida ou não? Depressivo ou não? Tem um ritual maravilhoso que eu chamo de enterro de São Lázaro. Vai pipoca, embaixo da cama. É muito sério isso. Você faça pra esse pessoal que você acha que tá por aí. O suicida. A pessoa poderá trazer resquícios de depressão e pensamentos suicidas nas próximas reencarnações até que se cure completamente. Sim. Né? Sim. Quantas vezes, né? Nasce uma criança completamente doente. Quantas vezes nasce uma... Aquela criança veio doente por quê? Porque tinha que ser. Porque cometeu alguma coisa em vida passada. Porque tem que aprender alguma coisa. Ela e a família. E já tem criança que nasce depressiva. Tem criancinha que não é feliz como deveria. Elas trazem, sim, aquela remanescência da vida passada depressiva. Por isso que eu falo. Vocês aqui do meu programa, da Rádio Mundial, as pessoas que têm mais idade como eu, nós temos a obrigação de morrermos felizes. Pelo menos o pessoal aqui da Vibe da Mundial. Por quê, hein? Por quê? Se você tá aqui na Mundial, você tá estudando sobre a espiritualidade. E sabe que você continua viva. Então, qual é a minha obrigação? Já vivi tanta coisa. Minha obrigação agora é de ser feliz. De aceitar os desígnios de Deus. E de deixar que o meu desencarne seja feito de uma maneira mais leve possível. E que eu realmente, que eu realmente me transporte pra lá com alegria. Vocês já viram a depressão das pessoas mais velhas? Nossa Senhora de Fátima. Porque assim, quando você tá mais velha, você tá no inverno da sua vida. Obviamente que seus filhos estão correndo pra trabalhar e não tem tempo de te ligar. Sabe, eles são carinhosos e tudo, mas é uma correria da vida que é uma loucura isso. Que essa pandemia mudou muito, hein? Essa pandemia tá mostrando pra gente que dá tempo sim. E que a gente tem que ter tempo pra falar com o papai, com a mamãe. Ter tempo de cuidar da gente. Da alma da gente. Que não é essa coisa louca aí não, hein? Aí o velho vai ficando solitário, né? Até que um dia ele entra em depressão, não vai querer tomar banho. Aí o velho vai achando que não valeu a pena a vida dele. Por isso que eu sou a favor de nós, pessoas mais velhas, fazermos cursos. Gente, eu tô estudando filosofia. Eu estou fazendo outros cursos que já fiz na minha vida. Tô refazendo astrologia. Tô refazendo um monte de curso. Por quê? Tem um monte de coisa. Por exemplo, a astrologia kármica. É bárbaro. Por exemplo, numerologia, vocês aí. Numerologia kármica. Tudo que eu já fiz, vocês têm que fazer. Curso de reiki. Pelo amor de Deus. Pra você equilibrar teu corpo mental, físico e espiritual. Então, é simples se recriar. E você, se sentir que o seu papai e sua mamãe estão entrando em depressão, compra um ritual azul. Se não quiser comprar, não compra. Fala pra fechar com esparadrapo, umbigo. Compra anil, que é barato, pra lavar a casa, lavar roupa branca. E tem tanta coisa que uma pessoalidade pode fazer. Por exemplo, por exemplo, eu tô contada de fazer um curso de canto. Por exemplo, filosofia, então, se vocês quiserem, eu dou o telefone do meu professor. A história dos filósofos tem tudo a ver com a espiritualidade humana. Sabe? O que não pode é ficar assistindo só programa de desgraça, que a tua vibe abaixa. Você fica lá com 50 hertz, 100 hertz, e aí enche de encosto e acabou a tua vida. Velhinhos da minha terra. Vai lá no YouTube, som, música de 432 hertz, começa a ouvir som. É maravilhoso. Você começa a ficar feliz. O suicida demora pra reencarnar. E quando reencarna, ele volta com problemas físicos, entre outros. Problema físico necessariamente pode voltar, né? Porque, por exemplo, se ele se enforcou, ele pode ser asmático. Se ele se deu um tiro na cabeça, ele pode ser epilético, né? Mas isso também é a gente que não é suicida, né? Se você bebeu a vida inteira, você vai nascer com gastrite, úlcera, né? E ele demora pra reencarnar? Não, ele vai reencarnar de acordo com o que o sistema reencarnatório for permitir. Não tem mudança nenhuma, não é diferente dos outros. O autocídio também existe? Isso também é avaliado no plano astral? Sim, senhor. Veja bem, enquanto você é jovem, que você não sabe nada da espiritualidade, vai fazer o quê? Mas, vamos imaginar que eu, Márcia, eu sei que fumar é criar meu autocídio, né? Eu não me lembro muito, mas parece que 10 cigarros é uma hora a menos de vida, é uma coisa assim. Ora, se eu fumar 20 cigarros, eu vou ter todo dia duas horas a menos de vida. Eu vou morrer antes da hora. Isso se chama autocídio. Não pode. Você tá matando o teu corpo físico. Esse corpo lindo que Deus te deu é uma máquina. Vocês já viram? É uma máquina de fazer neném. É uma máquina de criar hormônios. É uma máquina de fazer a comida que não te presta virar cocô. É máquina. Teu corpo é uma máquina. Teu coração não... Você sabia que o único órgão que não tem câncer é o coração? Porque ele trabalha dia e noite. Bate, 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 bate. Olha que coisa linda. Você tem uma máquina que Deus te deu e você vai castigar a máquina? Que raio que é isso? Acabou de ouvir. Se antes você não sabia, agora você sabe. Então, não castiga a máquina. Será que o avanço da internet, do mundo virtual, nos fez perder um pouco do foco em nós mesmos? E nos tornamos reféns da solidão? E, consequentemente, isso nos levou a um sentimento de angústia e vazio? A internet tem dois lados, né? Você namora com o cara há seis meses pela internet. Inclusive, vocês fazem amor pela internet. E depois o cara fala até logo, não quero te conhecer. Então, você fica só. A internet eu acho maravilhosa, porque ela me mostra tudo o que acontece no mundo inteiro. A internet, ela pode ser usada para estudo. Coisa que nunca nós tínhamos essa chance. Eu estudo dia e noite pela internet. E você também, né? Quando que a gente sabia que um vulcão... Não, vulcão não. Terremoto de não sei quantos, 0.4, 0.6, não sei aonde, derruba tudo na Flórida, nos Estados Unidos. Quando que você sabia disso, se não fosse a internet? Então, você está aprendendo as coisas. Então, a internet é um meio de estudos. A internet também é um meio de pesquisa para trabalhos. A internet também é um meio de conversar com amigos. A internet também é um meio de conhecer namorados. Óbvio que é. Antigamente, a gente andava na praça para falar para o rapaz que estava solteiro. Hoje, a gente está na internet. Só não pode usar a internet como vida. Só vida. Ainda a gente precisa de gente. O homem, ele é feito para viver em comunidade. Família. Ser humano, o melhor é saber que família faz parte. Vou passar um batomzinho para vocês. Gente, taurina é assim, com cabelo. Aproveita em casa, levanta a bunda da cadeira e vai passar um batom. Mas só para mim, só para você. Ai, meu Deus. Vamos lá. Medite. O que é meditar? Meditar é não pensar em nada, velho. Velho é bom, né? Ai, que coisa feia. Meditar é deixar a mente livre. Imaginar a luz dourada. Nem isso você tem que imaginar. Sentir a luz dourada entrando em todos os seus órgãos vitais para te energizar. Meditar é silenciar a mente. O pessoal de gêmeos, por exemplo, pelo amor de Deus. É uma mente exausta de tanto pensar. Sagitário também. Então, silencia a tua mente. Começa por três minutos. Tá? Põe um reloginho. É muito importante que a tua mente pare um pouquinho para se refazer. Porque a noite você também, né? Você sonha. Você faz uma série de coisas. Defina metas. Metas. Não precisa ser uma grande meta. Por exemplo, eu tenho uma meta de comprar um carro branco. Pela física quântica. Ele já está na minha garagem. Eu vejo ele todo dia na minha garagem. Eu estou trabalhando isso. Porque aquilo que você pensa, você manda. Os átomos fabricam. Ha, 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 é. Então, tá bom. Eu quero a minha casa com piscina. Eu tinha nove anos. Eu morava num barraco. Minha cozinha era... Não era nem barraco. Era alumínio. Eu tenho casa com piscina. Passou 30, 40 anos. Não interessa. Eu fabriquei a minha casa. É óbvio que eu fui trabalhar, né? Tá. Então, são metas. Agora, eu gosto muito de metas diárias. Por exemplo, hoje, minha meta. Número um, gravar rádio. Número dois, atender clientes. São metas. Número três, fazer live. Metas. Eu faço um, dois e vou ter que cumprir. Desde... Uma moça que cozinha pra mim logo cedinho. Desde ontem eu já falei a meta. Estrogonofe. Então, assim. São pequenas metas que viram metão. Ha, ha, ha. Pois é, filha. Senão você vira louco. Leia diariamente. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Bom, eu ainda gosto de livro e não de e-book. Aquele livro de salmo meu tem que estar na cabeceira da cama. Você abre de manhã e você verifica qual é o salmo do dia pra você. Qual é o recado de Deus. O livro dos anjos. Cadê? Tá aqui. Qual é o anjo do dia? O que fazer pra ele? Paparipa, papapá. Qual é o seu anjo? Que coisa... O que que usar? É o meu livro também. Então, show encosto. Mas, assim. Eu, por exemplo, quero dar pra vocês lerem o livro que é de... E o Val. Best Selling no Mundo. Tem o Homo Sapiens e o Homo Deus. O Homo Deus é de lascar. Eu tô lendo agora. Lá consta que o... O CEO do Google pega 30% de tudo que ganha ali e tá investindo pro homem ser Deus. Seguiça, tá, gente? Não é palhaçada. Não é achismo. O dono da Tesla e essa gente que ganha muito dinheiro estão fazendo coisas pra daqui a 100 anos. É o laboratório onde você, a cada dois anos, logicamente que isso vai ser primeiro pros bilionários, você entra numa máquina, uma tomografia, mas errada, né? Vamos lá. Lá você vê. Ah, a Márcia tá com vesícula ruim. Tira. Ah, o rim da Márcia tá ruim porque tá ficando escuro. A máquina refaz... Vou repetir. A máquina renova as células. Não envelhece mais. Eu vou repetir. Já vai existir em 2100 e por aí. Nós estamos em 2020, 80 anos. Meu neto vai pegar esse tempo. Ele não, o filho dele. Meu bisneto. O homem não vai ser... Bom, aí eles vão achar que o homem vai ser imortal. Mas a palavra não é... Vai achar não, vai ser. Só se Deus falar, não, não quero que o homem seja imortal e mata o cara mesmo com as células novas. Né? Aí vai depender de Deus. Mas, pelo homem, já tem essa possibilidade. Ponto. Eu disse ponto. Deus é imortal, não é? É imortal. Jesus também, ele ressuscitou. O homem vai ser amortal por essa galera aí. O que significa amortal? Tá tudo no livro Homo Deus, do Yuval, que você tem que ler. Pelo menos três páginas por dia. Que eu acho que vocês deveriam ler. O imortal não morre. O amortal, ele... Por exemplo, um homem desse. Com as células novas, ele não vai ficar com essas manchas na pele. O cara vai ficar zero. Com oitenta anos, com o corpo de vinte. Interno, né? Bom, se não vai ter ruga, não vai ter ruga. Porque não vai envelhecer a célula. Então, é o seguinte. Por que que ele é amortal? Ele é amortal porque se passar um caminhão em cima dele, ele morre. Então, ele não é imortal. Tá bom? Tudo isso nesse livro que vocês têm que ler. Nesse livro também consta que a nossa civilização cismou que a felicidade é desse paraíba. Não é! Não é e não é. Aqui é um planeta. Três, terceiro, de expiação e prova, gente. Pode parar. Vai lá. Soma. Vai começar. Você vai fazer um caderninho. Tá bom? Você fica acordada doze horas por dia. Dessas doze horas, quando for acontecer uma desgraça com você, você põe ali. Hoje, a desgraça foi tal. O que é desgraça? Ser demitido. O que mais? Marido embora. O que mais? Filho sofreu acidente. O que mais? Isso você vai bolar. Você quer apostar que das doze horas acordadas que você tá, não dá uma hora de sofrimento? É que inventaram que o homem tem que ser feliz. Gente, eu já sou feliz. A turma quer sonhar com grandes... Não tem essa. Por quê? Porque a mídia, porque os grandes fabricantes colocam na televisão que a Xuxa, que tem corpo bom e não eu, que não pode ter celulite, que não pode ter cabelo branco, que não pode ter dente sem capinha, que não pode... Tem que usar Nike, que tem que usar... Como eu não tenho nada disso, eu vou me achar infeliz. Ponto. Deu pra entender que a felicidade tá ligada bem aos materiais que a mídia manda? Olha que horror. Conclusão? Todo mundo tomando antidepressivo. Menino de 20 anos. A expectativa criada da felicidade é irreal. Você já é feliz, velho. Velho, é bom, né? Você já é feliz. Eu sou feliz. Olha, eu acabei de olhar isso aqui. Só por isso. Já me toca o coração. Por uma planta na tua casa. Acabei de comer um bolo de banana com café. Porra, o que eu quero? Acabei de comer duas fatias de bolo, de farinha e de banana, que vocês têm que fazer. Eu vou ter que lançar a Márcia Culinária. Que vocês vão ter que fazer. Fora que é dos Exus, né, banana? Bolo do poder. Então, eu faço uma vez por semana. Banana e farinha de banana. Lógico que é o poder dos Exus. Você toma com café um bolo desse? Pelo amor de Deus, gente. Isso é suprema felicidade. Deu pra entender? O conceito de felicidade da nossa civilização tá no fim. Tá errado. Então, leia livros. Tudo isso por causa que tem que... Por conta de que tem que ler. Julgue menos. Quem é você pra me julgar? O que você acha de... Presta atenção, que vocês vão falar. O que a pessoa acha de você é problema dela. Dane-se. O que ela acha, se você é feia, se você é gorda, se você é uma velha metida, porque você usa vestidinho mais curto. Isso é um problema... Estou falando de mim. Isso é um problema dela. Como é que você vai julgar alguém, camarada? Eu não me conformo. Eu juro que eu não me conformo. Não, eu não me conformo. Cala a boca. Vai julgar alguém, ó. Tá vendo a língua? Calga a boca. Conta até 15. Aí você fica quieta. Você gosta de ser julgado? Você gosta? Por que você vai julgar? Troco de quê? O que a pessoa vai ganhar com isso? Pecado julgar, né? Ai, que coisa feia. Agora eu quero falar pra vocês o seguinte. Pra terminar esse programa. Levanta a cabeça. Repita essa semana 21 vezes por dia. Sou filha de Deus perfeita e tenho toda a abundância do mundo. Sou filha de Deus perfeita e tenho toda a abundância do mundo. Abundância, abundância, abundância. Esse é o decreto, tá? É o decreto da semana. Que você é uma filha de Deus perfeita. Todos nós estamos aqui na Terra pra evoluir. Todos! Pra vocês terem uma ideia, no mundo animal, pelo que me consta, um jacaré que come gente ainda vai crescendo, crescendo, vira cachorrinho pra cuidar da gente. Então nós estamos em evolução. Você está aqui pra ser feliz e pra quitar algumas dívidas. quite com honra, sem reclamar. Seja feliz, faça alegria da tua vida. Pelo amor de Deus, a vida é uma jornada interessantíssima. Todo dia você começa uma jornada nova. Que jornada velha, pensar na vida que passou. Dane-se que passou! Bola pra frente, felicidade, e até o próximo programa. Beijo! Vibe Mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FME 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 Obrigado.